Não é de hoje, cada vez mais beatmakers vem usando ali plug-ins de efeito granular. Que antes era muito usado pra som design, hoje se encontra ali presente em diversas produções, como essa melodia que eu acabei de mostrar pra você, onde algo simples... Chega a parecer algo bem mais complexo, ou está adicionando mais profundidade. Acredite se quiser, é o mesmo timbre isso daqui, tá? Eu coloquei esse preset e o bell que eu demonstrei. Resultou em um efeito. Mas afinal, o que é um efeito granular? Soa estranho, porém em diferentes contextos tem tanto a somar, né? É como se fosse um ingrediente de secreto. Pra resumir, o efeito granular consiste em trabalhar com o áudio em diferentes grãos, como se ampliar e fatiar em partículas. É possível você controlar desde a sua reprodução, velocidade, tom e demais funções, vai de plug-in pra plug-in, tá? Tchau, tchau, tchau. Aqui nesse vídeo eu tenho à disposição o Fragments da Arturia, um plugin de efeito granular. Tem vídeo dedicado aqui no canal e tudo mais, e eu tenho utilizado bastante nas minhas produções esse plugin e esse efeito aqui, como nesse bit. Não sei se você percebeu, mas o pad está com a presença de um efeito granular. O preset em questão é esse daqui, um teclado, que é do meu kit, o link vai estar na descrição para todos os timbres utilizados aqui nesse projeto. Enfim, o teclado ele soa dessa maneira, sem um efeito granular. Muito bem, ele já tem ali alguns efeitos que eu mesmo coloquei diretamente do instrumento, porém com esse preset e alguns ajustes, o teclado ele ficou assim. O momento mais perceptível da presença desse efeito é aqui onde eu marquei. Bem bacana, né? Se está faltando algum do seu projeto, seja um detalhe ou algo mais chamativo, para ficar em destaque, um efeito granular pode ser uma ótima opção, tá? Se você produz R&B, Lofi, etc. ou então trabalha com um sound design, é o tipo de ferramenta ideal. Lembrando no adesinha, não teclado, tá? Música de fundo, beleza? E aí Lembrando no adesinha, não teclado. Lembrando no adesinha, é o tipo de ferramenta ideal. E aí 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 Deixa embaixo nos comentários se você já conhecia esse plugin, se você já utiliza esse efeito que eu vou estar de olho. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. É isso e até a próxima.